E aí Rorrigo ouve Não a sério ouve Sempre que eu diz Gushi Gang fica mais rápido E aí Rorrigo Gostaste? Rorrigo Gostaste ou não? . . . . . . . . . O que ? Tudo bem? Não é bom . . Vou colocar o que você quer Eu sou uma bachada Eu tenho que nomear você. O que é a porta? O que é isso? O que é isso? Oh! O que é isso? Para proteger o contínuo de biohazardos. O que é isso? O que é isso? Espera aí! Está muita gente aqui. Um restante amigo. Mas trata-lhe de tiro, como é que ela não morreu? Como é que ela não perdeu vida? Olha ali, gasta balas, vai dar rápido. Não dá para a fire. É uma batalha entre dois indivíduos muito estranhos e retardados ao mesmo tempo. Eu acho que... Eu acho que ela vai gostar. Se está com a fire. Não importa nada. Porra. Porra, porra. Espera, isto é o gajo do outro jogo? O que foi? Não! O Bialo... Tem comi chão, né? Pila... O drone enemy está mudando em posição para scan. Ele marcou e depois levou o Balbang. Não tão simples quanto isso. Eu também já fiz isto. Não é assim, não é nojente. É esperto. O que você fez com ele? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou roxar outra vez. O que é o drag? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Nós sabemos que você fez isso Como um rei na terra Como um rei na terra E você é um rei na terra O que? Isto foi a primeira vez que alguma vez ouvi-te a elogiar o valente Eu sou uma cerveja Eu sou uma cerveja 5 segundos de inserção Ele não pode beber cerveja Ele tem restrições de beber água Os rins não funcionam, os rins é que tratam da água Bebe de vez em quando Estimulando Não dê-lhe revive de surge Dê-lhe um 360 e revive Não faz isso Estimulando Estimulando em rusher ou não? Estimulando em rusher Eu acho que sou único rusher que quer saber de câmeras Deja chute Eu tenho oi Processo Capim Acontece o contínuo de biohazard Isto sim foi um rush Certo vim cá Ia já ter metido na Ibane Fãnique, sim é de ser a porcaria da Fink Mine Mine Vá, só um up-clifto É verdade, mas tem que se plantar Estou no up-clifto, não Feche o shotgun Não Oh, não faz isso Estás com o seu lancedor equipado Eu não acho Ah pai Desligas Obrigado Rodrigo Para, tu não é o melhor no negócio Tu não é o melhor no negócio Secure a sala Precisamos proteger o contínuo de biohazard Flare A trono localiza o contenedor de biohazardos. Deployando barbed wire. A trono localiza o contenedor de biohazardos. A trono localiza o contenedor de biohazardos. Ok, não foi preciso. Explica a minha carta de camp. Diversidade! O que o caveira foi fazer aí fora? Temos uma equipa de autistas, mano! A4 está segurando o contenedor. Eles cessaram de tentar segurar o contenedor. A4 está segurando os contenedores. Wait! Eu só aceito. Não, não, não! O que é isso? Nós são quatro Rodrigo. Projecta de A3 está segurado. Não. Estou com vontade de ir lá fora pegar na armadura? Espera aí, deixa-me ver as câmeras. Rodrigo, é fácil? Um amigo restante. Não. Suck my balls! Não sei porquê, sempre que eu mato alguém, tipo ultima pessoa viva, eu tenho a mania de dar reload e fazer t-bag. Tipo, mas só um t-bag, só tipo t-bag. Vou roxar outra vez. Eu queria que tu fosse Sting. Mas isso não será possível. Rodrigo, vai, 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 vai. Eu vou te dar. Vou te dar, vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Viva a ti! Find the biohazard container location. Viva a ti! Alguém dispara uns prismos e ela grita. Diverte-te! Não. 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 Fast as fuck, boy. Muta! O filho da puta! Sim, você vai. Sim. Pai! Meu caral é fofo! Sim. Insertion em 5s. O que? Se chama. Reaction is coming! E... Ação 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 Reloading Ação Apoio da última opção. Atividade hostil. Resistir. Ops 4. Neutralizar. Mais uma vez, matou toda a gente. Lá no pedacinho, matou um. DEVA ARTT! Lá no pedacinho. Lá no pedacinho. Rodrigo vai voltar. Rodrigo, perdeste um bocadinho. O que aconteceu? Matei 3 e o que matou outro. Boa, eu tenho 9 kills. Eu tenho 9 kills. Yeah, yeah, bye. Puta, eu mando eles ganhando a rush.